Zagueiro Luan Pérez renova até o final da Libertadores e pode ficar em definitivo no Santos. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera Santástica, tudo bem com vocês? Uma ótima noite de terça-feira chuvosa em São Paulo. Boa madrugada, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Vanderlei Corrêa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube e estou aqui para falar de Santos, porque aqui nesse canal se fala de Santos. Tudo bem com vocês, né? Eu falei que voltava, que voltaria como se tivesse notícias boas. Eu sempre volto quando tem notícias ruins ou boas e tal, mas hoje eu voltei com uma notícia boa. Porque o comitê de gestão do Rueda, que nem assumiu ainda de direito, mas de fato já está trabalhando, conseguiu renovar o contrato de empréstimo do Zaguiro Luan Pérez até o dia 31 de janeiro, até o final da Libertadores, tá? O jogo data final da Libertadores, caso o Santos acreditamos aí, torcemos muito que esteja nessa final. E o Luan Pérez fica até o final da Libertadores. E o Santos está trabalhando, já negociando com o Clube Belgo, o Bruges da Bélgica, a contratação desse atleta. O valor inicial pedido é de 5 milhões de euros, que dá aí 31 milhões de reais, mais ou menos, na cotação de hoje. Mas o Santos fez uma contraproposta de 3 milhões e parece que estão... A negociação está em aberto aí, né? Walter Schalke encabeçando isso aí, essa negociação. Então, notícia muito boa do Luan Pérez, é importantíssimo nesses jogos aí contra o Boca Juniors e nos jogos também da Libertadores, além dos jogos do Campeonato Brasileiro. Zagueiro seguro, um zagueiro polivalente, que joga nas duas ali, joga na lateral, joga de zagueiro. Eu gosto, eu gosto do... Bem rápido, isso é importante, ter um zagueiro rápido ali, né? Com isso você diminui um problema do Cuca, né? Um problema do Cuca que ele estava na dúvida aí sobre a dupla de zaga. Fez um pedido para a diretoria que mandasse os jogadores. Luan Pérez, pelo menos, até o término da Libertadores. Beleza, tá aí. Depois a gente vai ver o que acontece depois. Creio eu, um chute, tá? Um chutômetro aqui. Se o Santos vencer a Libertadores, Luan Pérez deve ser contratado. Acredito, tá? Acho que talvez, se o Santos caia nas semifinais, ou perca na Libertadores, né? Porque aí... Aí talvez tenha um pouquinho mais de tempo, que depois o próximo é o término do Campeonato Brasileiro. Aí vem o Campeonato Paulista e tal. Até o maio, quando vai começar o Campeonato Brasileiro de novo, dá para repor aí. Mas eu vejo com bons olhos a contratação do Luan Pérez. Se for nesse valor de 3 milhões de euros aí, que dá aí aproximadamente 20 milhões de reais, acho que é uma boa aquisição. Acho que é uma boa aquisição. Vamos aguardar. Vamos aguardar e torcer. Mas assim, parabéns aí o comitê de gestão do Rueda, que já está trabalhando, né? Junto com o Walter Schalke, fazendo essas negociações. Por exemplo, ele já estava ajudando no final aí, na gestão tampão do rolo. Depois, antes do rolo, assumi em definitiva a presidência do Santos Futebol Clube. É uma coisa que eu sempre falei antes das eleições. O cara... O Santos é um brinquedo muito caro. Não é qualquer um que pode se aventurar a ser presidente do clube, né? E sair brincando de fazer futebol. Ser amiguinho de jogador de futebol. Prometer as coisas e não cumprir. Então, isso é muito perigoso num elenco de futebol. E eu comentava hoje com o Rod, lá do Santos Futebol Clube. A gente bateu um papo hoje à tarde, falando sobre algumas coisas do Santos e tal. E a gente falando. Falei, cara, veja o que está acontecendo no Santos, né? Imagina se o Real Madrid está aí numa semifinal de Champions League, na época do... Se um Cristiano Ronaldo ia se encontrar com um monte de gente com pandemia, essas coisas e tal. Não iria, né? Não iria. Por que eu estou falando isso aqui? Obviamente, daquele fato que aconteceu ontem lá do Marinho. Mas tudo bem. Está superado isso aí. Vamos passar para frente. Vamos evoluir. Vamos evoluir. Essa água já passou embaixo da ponte, né? O que pode acontecer agora, a gente não sabe. Mas isso aí já passou. Só evoluindo. Mas por que eu estou falando isso para você? Isso parte do jogador. Mas tem que partir a hierarquia do clube. O Santos vem de gestões atrapalhadas de seu Odílio, de seu modesto Roma, José Carlos Pérez. E o Olo que começou até bem, mas depois deu uma atrapalhadinha também. Está mais fazendo política agora no final do que outra coisa. Tudo bem. A gente entende. Ele não é obrigado a fazer nada. Ele era vice. O presidente era o Pérez. O Pérez, para mim, fracassou. Ele se comunicou mal. Isso eu falei para o Pérez. O Pérez, além de todos os problemas, você tinha um problema seríssimo de comunicação. Você não se comunicava bem. Você não se comunicava. A grande verdade era essa. Quando você queria se comunicar, você ia dar recado lá na Gazeta Esportiva, na mesa redonda. E não é, cara. Você tem que olhar no olho. Coisa que o Rolo fez. Teve lampejos aí. Quando o Rolo assumiu, ele fez. Olhou na cara dos jogadores e tal, tal. Olhou no olho e negociou e prometeu e foi cumprindo e tal, e tal, e tal. Com muitas ajudas, obviamente. Teve vaquinha, teve uma série de coisas e tal. Prometeu até coisas demais que não podia cumprir. Negociação com o Lucas Veiríssimo, essas coisas que não pode cumprir. Então, isso que tá acontecendo hoje, que aconteceu hoje do Luan Pérez, é um caso normal. O contrato tava por empréstimo, você avança numa competição, a competição foi esticada, o que era pra ter terminado já, foi esticada por conta da pandemia. E aí, o que que acontece? O comitê de gestão tem que trabalhar, tem que negociar, chegar. Ó, o contrato encerra hoje, mas nós estamos assim numa negociação, na iminência de chegar a final de uma competição continental. Se bem que, se a gente não for ficar com ele, ele vai ser valorizado pra isso, pra isso, e tal, e tal. Os caras entenderam e renovaram o contrato de empréstimo. E esse contrato só podia ser por empréstimo, o Santos nem poderia adquiri-lo agora, porque senão não poderia inscrevê-lo, por causa do transfer banco, que são outras situações que ficaram aí. Então, o que que acontece? A falta de hierarquia no clube, quando você vê no ano passado, um Sampaoli indo, próprio Kuka, na primeira passagem dele em 2018, sair dando tapa na mesa, falou que o clube precisava melhorar muito, e precisava mesmo, né, porque foi praticamente eliminado na Libertadores por conta de uma inscrição de um jogador irregular. Ah, mas foi forçado a fazer isso. Hum, para, né, meu? O Nebola tá só esperando a brechinha pra dar uma prejudicada, né, meu? O Santos foi infantil, foi inocente nessa história. Enfim, águas passadas também. Mas quando você pega um Sampaoli, que no ano passado vivia esbravejando na imprensa uma situação vergonhosa que o técnico fazia no ano passado, né, chamando o presidente de mentiroso, falando isso, falando aquilo, não tinha planejamento, não tinha isso, próprio Lucas Veríssimo deu várias entrevistas falando isso, o Santos mete 4x0 no Flamengo, o Marinho pega o microfone, vai dar uma entrevista e fala pro presidente aparecer lá pra conversar com os jogadores. Então você vê que não tinha hierarquia mais no clube. E o reflexo tá aí. Isso que tá acontecendo hoje do Lucas Veríssimo, de ele se negar a querer entrar em campo enquanto não resolver esse negócio aí, por mais que o Rueda já tenha conversado e falou o seguinte, falou, ó, é o seguinte, você vai ser vendido. As condições têm que melhorar, mas você vai ser vendido. Agora, eu torço o nariz pra esse tipo de situação. Essa molecada da base que tá chegando agora, começa a ver uma situação dessa? E acha que o Santos é a casa de mãe Joana, cara. E não pode ser. Está sendo. Estava sendo. Mas não pode ser. O Santos é muito grande. É muito grande, cara. Pra qualquer jogadorzinho, jogador mediano, jogador normal, nada fora do comum, fazer isso aí que esses caras tão fazendo. Fazer o que o Robinho fez, o que o Diego fez, que é se negar e jogar pra ser negociado. Né? Fazer o que o Neymar fez. O que o Ganso fez. Na saída. Arou com esses caras outro. Então, o clube tem que estar numa situação que tem que pagar em dia. E a hora que o jogador quiser. Essa questão do Lucas Veríssimo é o seguinte. Se tivesse um salário com as coisas tudo em dia, meu amigo, sabe qual que era a conversa? Vem aqui, ô garotão. O clube não tem o dinheiro pra pagar, não quer pagar o que a gente quer receber. Então, você vai continuar treinando. Ah, não quer jogar? Então, você vai treinar separado. Mas você tem que ter reposição. Você tem que estar com a saúde financeira do clube em dia pra fazer isso aí. Então, eu tô falando, fazendo toda essa analogia aqui e tal, porque é o seguinte. O Santos parece que entra numa nova era agora. E eu torço muito pra que isso ocorra. O torcedor do Santos tá confiante demais nessa gestão do Andrés Coeda com a sua equipe, que já tá mostrando o trabalho. Quer ver uma outra com esse exemplo? O Santos renovou, tá aqui uma matéria que saiu na Gazeta Esportiva. Quem que foi que escreveu? Deixa eu dar o crédito pros amigos aqui, né? O Lucas Mussetti. Ó, o Santos renovou o contrato de mais três sereias da Vila. A zagueira Tayalas, atacantes Taizinha e Amanda Gutiérrez. Todas que assinaram por mais uma temporada. Encerrava agora. Esse trio se junta a Cristiane, Brenna, Fê Palermo, Michele, Bia Menezes, Camila Gomes, Rita Bove, Dai Silva e Eriquinha. Todos os acordos oficializados na última segunda-feira. Outras seis na base tinham vínculo maior até 2021 e tal. Sabe como que era a praxe do Santos? O Santos esperava acabar o contrato. Aí você tinha que indenizar, rescindir, pagar isso, pagar aquilo. Já era uma série de despesas ali. Quem manja de contabilidade sabe disso aí. Ao invés de renovar antecipadamente pra evitar isso aí. O comitê de gestão chegou e falou assim, o novo comitê de gestão, encabeçado aí pelo chão, chegou assim e falou, ó, peraí, da equipe do Rueda. Não, não, vamos resolver, vai ficar, então já antecipa. Pra que esperar rescindir o contrato? Já vamos antecipar. Correram quanto tempo e renovaram. São detalhes, cara, que o clube tem que ser gerido como uma empresa. São detalhes que isso vai gerando passivo depois pro clube. Você demora, você tem que pagar a indenização e você vai ficar com a pessoa. Imagina eu, trabalho numa rádio aqui. Os caras vencem o meu contrato agora em dezembro e eles vão esperar o contrato encerrar. Aí eles já me chamam, ó, segunda-feira você já volta aqui, que é o ano novo, pra gente renovar o teu contrato. Só que encerrou o contrato, você tem que me pagar tudo que ficou pra trás. Entendendo? Simples assim. Então o Santos estava sendo gerido. O Santos está ainda, está mudando agora. Tomara que seja assim, que seja uma crescente. O Santos estava sendo gerido de uma forma muito amadora, cara. Com todo respeito pra quem já passou. Mas assim, colocando o dedo na ferida. Seu Odílio, seu Modesto Roma Júnior, seu Pérez e o Rolo também no finalzinho dele aí. Que andou dando umas bolinhas fora também. E não é assim, cara. O futebol mudou. Ou você trabalha de uma maneira profissional e sem amor. Cara, você tem que ter amor, quem tem que ter amor é o torcedor. O gestor, ele tem que ser frio. O cara que abre o Excel ali, ele tem que ser frio. Ó, não dá, não dá. Dá pra contratar, não dá. Aí vamos... Por que que se contratar vai trazer isso? Beleza, então contrata, então não contrata. Esse negócio de... Não, em respeito a não sei o quê. Cara, não tem isso, hein, velho. Mesmo quando o jogador é extraordinário. Você vê jogadores aí, o Messi, toda a história que ele tem no Barcelona, tá doido pra sair. Tá doido pra sair. Mas o clube bateu o pé. Pera aí, você não é maior que o clube, filho. Você tem um contrato. Beleza? Você tem um contrato. Você vai sair a hora que terminar o contrato. E ponto. E vai sair... Tipo o Neymar saiu aquela vez, o Santos. Né? O Santos vai ficar com um telecotecozinho ali, ponto. Né? Se bem que ali foi outra história. E... E o Cristiano Ronaldo foi a mesma coisa. Ó, não vamos renovar, ponto. Não vamos renovar, vou pro outro time. Beleza. E é assim. É assim, cara. O PT só na sonha, já é pro outro time. Agora esse negócio de ficar colocando a faca no pescoço da diretoria. Ó, eu vou sair, eu tenho que sair. Meu amigo. Isso não existe. Isso não existe. Tomara... Que esta pataquada... Que está acontecendo aí no caso do Lucas Verismo. Que eu acho que ele vai jogar assim a Libertadores. Ele vai jogar... No fundo ele não é bobo. Ele não é bobo. Ele sabe que... Olha a vitrine que ele está perdendo aí. Mas ficou muito burro, né, cara? Mas ficou muito burro. Querer bater o pé e não querer jogar. Aí é outra situação. Aí é o Rueda que vai negociar isso com ele. Né? É... Então que isso não ocorra mais. Coisas como o que aconteceram ontem. Que eu fiz um vídeo hoje falando sobre essa questão. Não tem nada a ver o evento que aconteceu lá na Vila Belmi. Né? Os jogadores irem lá. Se você tivesse um comando... Né? Não é nem um técnico. Acho que o jogador tem que ter consciência. Mas quando jogar perto... A partir do momento que o jogador aparece lá... E o cara que é da comissão técnica... Ou que é da diretoria aqui... Olha. Ele tem que falar... Ei, meu amigo. Para. O que você está fazendo aqui, rapaz? Pelo amor de Deus. Você não pode ficar aqui. Olha quanta gente aqui. Sem máscara. Ah, meu presidente. Cara, desculpa. Pera aí, velho. Não. Você está de folga. Mas aqui você não pode ficar. Me desculpa. Mas faltou isso, né? Falta isso, às vezes. Porque o jogador... Ele vai no embalo, né, cara? Ele vai no embalo. Ele vai no embalo. E rede social, aquela coisa e tal. Mas falta é comando. Faltou comando. Tomara que isso não traga prejuízos para o Santos mais pra frente. Que eu falo nos próximos jogos contra o Boca Juniors e, quiçá, numa final de Libertadores América. Né? Então é isso, cara. É simplesmente... Eu espero e torço muito que o Santos entre em uma nova era. Em uma era de profissionalismo. E que a gente transfira ali pra essa molecada da base. Que eles entendam qual é o tamanho do clube. Em que o clube tem uma hierarquia. Que tem que ser seguida. Né? Vai ficar fazendo guerrinha de WhatsApp, de Twitter, igual o Seu Zeca fez. Ficou brigando com o torcedor nisso aí. Depois ficou insustentável a permanência dele no clube. Então isso tudo tem que fazer parte de um manual. O cara fazer parte de um clube igual o Santos, ele não pode ficar tretando, brigando com o torcedor, cara. Para. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Torcedor vai até onde o jogador deixa ele ir. Quem tem que comandar ali é o jogador. E ponto, cara. Então tudo isso influencia. Né? O caso do Zeca foi isso aí, cara. Ficou brigando, tretando com o torcedor nas redes sociais. Né? Não tava jogando e ficava tretando com o torcedor. Ficou no ponto que ele pegava na bola. Ah! O estado desabava em cima dele. Teve que ser negociado. Né? Enfim. Então esse tipo de coisa, cara, tem que ficar nessa década agora. Não pode passar mais nessa década, cara. 2021, que o Santos mostre o tamanho que ele é e não fique refém de nenhum jogador. Seja ele qual categoria for, de quilate que for, sereia ou menino de base ou não sei o quê. O Santos é maior do que todo mundo. Vamos aguardar. Eu volto nessa quarta-feira com mais vídeos sobre o Santos Futebol Clube. Se tiver mais novidades, eu volto com vocês aqui. Pra cima deles, Santos. Tchau, tchau. 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 Tchau.